Muito obrigado, senhor moderador, senhores colegas de mesa, senhoras e senhores. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer o convite do governo português e parabenizá-lo pela organização dessa tão importante conferência. O Brasil tem a sua própria origem associada à expansão atlântica europeia, a essa grande aventura portuguesa de descoberta do Atlântico e construiu-se, enquanto país, e construiu a sua economia voltada para o Atlântico. A população brasileira até hoje é fortemente concentrada na costa brasileira, que é uma imensa costa com 8.600 quilômetros, que na sua faixa de costa definida pela Constituição tem cerca de 514 mil quilômetros quadrados, com 395 municípios em 17 estados, onde vivem aproximadamente 43 milhões de pessoas, cerca de 18% da população brasileira, onde se localizam 16 das 28 regiões metropolitanas do país, onde a média da densidade populacional é de 121 habitantes por quilômetro quadrado, o que representa mais de seis vezes a média do país. Trata-se também de uma costa com enorme diversidade, onde os nossos grandes biomas se projetam para o mar, o bioma amazônico, o bioma da Caatinga, a floresta atlântica, com uma variedade enorme de espécies e de ecossistemas. Até há muito pouco tempo, as questões, apesar da grande importância do mar para a economia brasileira e para a sociedade brasileira, as questões com relação ao Atlântico eram tratadas de forma dispersa, de forma setorial, não coordenada. A partir de 1974, há um grande esforço do governo ao se constituir uma comissão interministerial para assuntos do mar e para coordenar e articular essas políticas em nível nacional. Essa comissão trabalhou na constituição, na criação de uma política nacional dos recursos do mar, que foi lançada em 1980, política que tem na sua base três grandes planos de desenvolvimento, três grandes planos que são planos plurianuais. O primeiro deles, o plano setorial de recursos do mar, que foi lançado em 1982, o plano de levantamento da plataforma continental e de expansão da plataforma continental brasileira, que é de 87, e o plano de gestão da costa, gestão integrada da costa. Esse primeiro plano de desenvolvimento setorial dos recursos do mar, ele é constituído de um conjunto de programas que procuram tratar essa questão do levantamento, de identificação do potencial do mar brasileiro, o programa de avaliação dos recursos marinhos vivos em águas profundas, o Viva Mar, o Reviva Mar, o programa de desenvolvimento da aquicultura e da pesca, o AQUI Pesca, o programa de avaliação do potencial mineral da bacia continental brasileira, um sistema de observatório do clima e dos oceanos, o levantamento e avaliação do potencial dos organismos marinhos no campo da biotecnologia, o biome, o programa de consolidação e expansão dos grupos de pesquisa e dos cursos de graduação e pós-graduação, no sentido de fortalecer a atividade e a pesquisa científica nesse campo no Brasil, e um programa de exploração dos recursos minerais na área atlântica internacional, o PRO-ÁRIA. No campo da expansão da plataforma marítima brasileira, nós temos, esse tema se relaciona com o que nós chamamos da Blue Amazon, Amazônia Azul. A expressão Amazônia, para identificar ou para nominar essa imensa costa brasileira, ela vem por duas razões. Primeiro, pela dimensão amazônica, pelo potencial que nós temos nessa região. A segunda, para nos lembrar que se trata de uma região com grande fragilidade, cujo desenvolvimento supõe fazê-lo com uma ótica da sustentabilidade. No campo dessa enorme, do seu enorme potencial, nós temos a área do território total brasileiro, de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e nós temos na nossa zona econômica 3,5 milhões de quilômetros e estamos solicitando, junto à ONU, a expansão dessa área territorial em mais 911 mil quilômetros quadrados, chegando aí a uma área total de 4,5 milhões de quilômetros quadrados, o que representa cerca de metade da área do território brasileiro. E trata-se de uma área extremamente rica. O Brasil hoje já é autossustentável na produção do petróleo, vem se tornando um grande exportador mundial de petróleo. Mais de 90% da sua exploração de petróleo hoje se dá no mar, especialmente em águas profundas. Essa atividade tem alavancado de maneira extremamente importante a nossa indústria naval na construção de plataformas continentais para a exploração desse petróleo, que são grandes navios, na verdade, que ficam estacionados para a exploração do petróleo, alavancando toda uma cadeia nesse sentido. O Brasil é o segundo maior exportador de alimentos do mundo. Também a indústria naval está fortemente associada, e o mar, a esse papel para exportação dos nossos produtos agrícolas. Temos avançado bastante no que se refere à indústria da pesca e também da aquicultura no litoral brasileiro. Portanto, temos aí um enorme potencial. O Brasil vem trabalhando na expansão da sua plataforma continental com levantamentos desde 1987. Entre 87 e 96, promovemos uma série de levantamentos no mar para embasar a nossa solicitação encaminhada às Nações Unidas. Nossa proposta foi encaminhada em maio de 2004. Já tivemos uma primeira resposta das Nações Unidas, onde ela questiona, nessa nossa intenção dos 911 mil quilômetros, cerca de 190 mil ainda estão sob questionamento, mas o Brasil continua em negociações no sentido de obter a expansão para alcançarmos os 4,5 milhões de quilômetros quadrados na nossa bacia continental. O terceiro plano é o plano de gestão da costa marítima. Esse plano tem como objetivo trabalhar o ordenamento territorial na costa e aqui a forte relação entre a nossa política para o mar e a nossa política de desenvolvimento regional. Nós temos fortes desigualdades regionais no Brasil. E esse plano de ordenamento da costa brasileira, ele tem não só a intenção de trabalhar a exploração dos recursos do mar, mas de como articular a exploração dos recursos do mar com a exploração no continente, favorecendo aquelas regiões menos desenvolvidas, no sentido de reduzir, de promover a redução das desigualdades regionais. Tem também esse plano, o papel de articular os diversos entes governamentais, tanto no âmbito do governo federal, como na relação com estados e municípios. O Brasil é uma república federativa, os nossos estados têm autonomia na gestão da sua costa e é fundamental a capacidade de coordenação dessas políticas, não só entre os vários entes do governo, como com a sociedade civil organizada e com o setor privado. E também esse plano, ele tem avançado cada vez mais em colocar no centro da discussão da exploração dos recursos marítimos, a questão da sustentabilidade. Além da ação no próprio país, da coordenação das políticas para o desenvolvimento da sua ação no oceano, em termos de cooperação internacional, o Brasil já vem participando, junto com a comunidade de países de língua portuguesa, da sua também política para os oceanos, política que avança e que, em 2010, no encontro de ministros realizados aqui em Portugal, lançou a estratégia da CPLP para os oceanos. Essa estratégia estabeleceu alguns pontos bastante objetivos para promover a cooperação internacional nesse campo, como a identificação das áreas estratégicas de comum interesse para a segurança marítima, a cooperação e o desenvolvimento para a extensão das plataformas continentais dos vários países membros da CPLP, a cooperação na pesquisa dos recursos minerais do fundo do oceano, a criação de uma estratégia marítima de informação, a preparação de um atla dos oceanos dos países membros e a criação de uma grande feira do mar da CPLP. O Brasil tem participado muito ativamente de todas essas articulações, especialmente no que se refere à cooperação para o desenvolvimento, para a expansão dos projetos da plataforma continental dos países membros, apoiando os países membros, sobretudo os menores países que participam da comunidade, no sentido de promover estudos para a expansão de suas plataformas continentais. No que se refere também à cooperação para a pesquisa mineral, o Brasil já avançou bastante, inclusive no que se refere à pesquisa em áreas internacionais e tem também dado uma contribuição importante no âmbito da CPLP. E com relação à preparação do atla dos oceanos, o Brasil, desde 1985, vem trabalhando junto com o IBGE, que é o seu Instituto de Geografia e Estatística, na elaboração de um atlas dos seus oceanos, o atlas está praticamente concluído, e tomou a si também a coordenação no sentido de construir o mapa dos diversos países que compõem a comunidade. Portanto, o Brasil encara essa questão da cooperação internacional para a exploração do Atlântico, reputa como um tema da mais alta importância, está muito entusiasmado com a ação da União Europeia, com o lançamento aqui hoje da União Europeia, da sua estratégia para os oceanos, e se coloca totalmente à disposição para aprofundar a cooperação com os diversos países da União Europeia nesse tema. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos